oi pessoal tô passando aqui pra compartilhar pra vocês puxar aqui um pouco pra vocês verem ali é uma cidade do interior da bahia tá vendo pra vocês verem tá bem longe tá vendo esse negócio branco aí só um casa né que é a cidade eu vou ter pra vocês verem ali passou uma br mostra pra vocês verem tá vendo aí pra vocês verem coisa maravilha né posto também pra vocês também peço a você aí ó se você gostou se inscreva aí no canal e ativar o sininho da notificação pra tá aí me seguindo e vendo as coisas da natureza valeu logo ali mais abaixo aqui ó fica uma br e é isso aí vou encerrando pela aqui deixando um abraço aí para todos vocês e aí e aí e aí